Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed, o único informático. Vai aparecer para vocês aí, aproveitando o momento oportuno, o nome da playlist onde estou deixando todos os vídeos que estão sendo feitos nessa obra. Tem muita coisa bacana ali, viu? Essa razão é importante você se inscrever e ativar o sino e manter aí a sua vontade de aprender sempre em dia. É importante, viu? A gente, eu sempre falo, né? O mundo não está nem aí para o que você sabe, mas sim para o que você faz com o que você sabe. Ou seja, o mundo não está nem aí para o que você sabe, mas sim para o que você faz com o que sabe. Ou seja, né? Adianta você ter estudo, ter ali um baita conhecimento e aquilo guardar para você. Aquilo não vai ter valor algum, né? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu, recentemente, nós trabalhamos aí, eu falo nós porque o rapaz está me ajudando aí, ele trabalhou comigo também, né? E como ele não tem muita experiência em obra, ele acabou tendo aí alguns problemas com o pessoal da obra lá, né? E eu já sou um macaco velho, digamos assim. Então, a gente cabe em qualquer lugar. E já trabalhei muito com empreiteiros e obras, né? Empreiteiras também. Trabalhei para empresas que prestavam serviço em várias cidades da região aqui onde eu moro. Enfim, então, já tem um currículo muito grande, né? Então, assim, uma experiência grande em obra que a gente tem. Mas eu sempre falo, a gente não pode se acomodar de forma alguma. O que você sabe, o que você faz, você tem sempre que repassar. Isso é importante, tá certo? Eu sei que muitas pessoas, às vezes, elas não querem buscar informação, elas não querem, de certa forma, aprender algo novo, né? Mas quando eu falo algo novo, é algo que, de fato, vem a trazer para a gente aí, né? Algum benefício, de certa forma. Agora, invenções, né? Como eu vejo muito por aí, as pessoas inventando muitas coisas, isso não vai a lugar algum, né? Então, algo novo que eu falo é quando você, por exemplo, vai trabalhar com um revestimento diferenciado, né? Um piso diferente, né? Uma pedra. Então, assim, é algo bastante interessante, como eu já tive muitas oportunidades e, por essa razão, disponibilizei aqui nesse canal, tá certo? Tem muito trabalho aqui, que foi a minha primeira vez, que eu havia executado, tá certo? E na segunda, terceira, quarta vez, quantas vezes for necessário, o nosso intuito é o quê? Sempre melhorar cada vez mais, né? Bom, o que seria esse vídeo aqui para vocês? Vocês viram que eu estou aqui fazendo assentamentos e revestimentos? Estou utilizando aqui algumas cunhas, né? Porque essas placas aqui, elas não são melhores que muitas eu já trabalhei, né? Então, por essa razão, eu estou até utilizando as cunhas, porque alguns pontos dela, eu estou mantendo ela no lugar. Porque eu sempre falo, né? As cunhas, ela é uma ferramenta que vai te ajudar muito, certo? Mas eu não dependo dela. Estou utilizando, porque algumas placas, elas estão aqui, né? Muito tortes e emenadas. Então, a cunha vai fazer com que eu mantenha no local, tá certo? Porque eu sempre falo, não adianta você buscar a perfeição que você não vai encontrar. O que você tem que fazer é sempre fazer o melhor, tá? Então, a gente, falando de melhor, né? A gente não vai aqui querer fazer, por exemplo, um banheiro desse num dia, né? As pessoas falam, ah, mas hoje eu chego, faço num dia. Tudo bem, mas eu quero saber da qualidade. E é esse o tema do vídeo, né? Muitas pessoas pegam obras, seja para assentamento de revestimento cerâmico, seja para reboco, contrapiso, erguer uma casa, fazer uma fundação. Às vezes, né, elas pegam o serviço até barato e querem, né, descer o porrente, como dizem por aí, né? Fazer rápido e ganhar o dinheiro rápido, né? Mas temos que nos atentar para algo importante. Trabalhei recentemente com o pessoal aí e o empreiteiro de obras, ele não estava, né? Na época, eu falo, estava porque já não estou mais lá, né? Mas, pelo que eu percebi, pelo que eu vi, ele não é um camarada muito de visar a qualidade, não. O negócio dele é mais a produção, né? É o quê? É chegar o cara, de repente, aqui, fazer aqui 30 metros, 40 metros de reboco, né? Mais a qualidade. Então, o profissional, ele não tem que visar somente a quantidade. A quantidade é importante. Principalmente, quando nós pegamos o serviço por empreita, né? Então, você tem que ter qualidade e quantidade. Mas eu sou um camarada, sim. Entre qualidade e quantidade, eu prefiro a qualidade. Porque, de repente, isso com ele, eu gasto 3 dias dele para deixar ele pronto. Mas eu tenho certeza, qualquer pessoa que chegar aqui, né? Ela vai ter uma visão diferente da minha. Porque, muitas vezes, você trabalha muito focado aqui, alguns defeitos ficam. Vira a câmera para cá e mostra para mim, aquele canto, aonde eu retirei essa peça devagarzinho, tá? Mostra aquela peça para embaixo, olha aí, tá vendo? Essa peça aqui, pessoal, eu acabei retirando ela. Porque ela ficou um vão aqui. Aqui vai uma fia, né? Mas ia esconder. Aqui vai o frontal também. Mas eu achei melhor tirar. Retirei, raspei ela, né? E amanhã eu faço uma outra peça. Isso chama o quê? Qualidade. Volta a câmera para a gente. Aí você para, né? Você chega, você está sentando ali no revestimento, no piso, você dá uma paradinha, você olha, né? Você vê aqui, você ajusta. Igual, por exemplo, aqui, né? Eu estou vendo uma sujeirinha bem aqui. Está me incomodando. Pode ser o pano borrou. Certo? Então, assim, a nossa visão profissional tem que ser na qualidade. A quantidade, ela é indiferente. Tá? Então, assim, se você tem um trabalho que você pode ter quantidade, beleza. Por exemplo, no final de semana passada mesmo, sábado, eu apliquei 52,8 metros quadrados diária do produto, que é até o meu troco, não lembra? Eu comecei a 9 horas da manhã, 9 e pouquinho, mas não foi meio-dia e pouco, meio-dia e meio, mais ou menos. Eu acabei o serviço. Foram 3 horas. Um serviço rápido. Aí não tem segredo, né? Aplicou o produto, fechadinho, acabou. Mas um trabalho como esse, eu não posso correr. Em contrapiso, por exemplo, dá para fazer quantidade. Uma laje para bater. Dá para fazer quantidade, né? Mas tudo isso, né, tem que ser elaborado e preparado primeiro. Agora, um trabalho como esse, eu não posso ir aqui e querer fazer um boi desse no dia. Não, eu prefiro a qualidade. Porque são os detalhes que são diferentes. Aquela peça, por exemplo, aquela peça, ela acabou ficando um pãozinho maior, né? Eu olhei entre quatro peças, né? Ela ficou a peça que acabou tirando a harmonia na parede. Eu falei, a gente lhe fora. Amanhã eu faço uma outra peça e coloco no outro lugar. Beleza. Então, eu estou visando a qualidade, né? Mas muitas pessoas não têm essa visão. E muitas vezes, né, as pessoas acabam pagando até mais barato para esses camaradas aí, que só visam quantidade, né? E acabam depois, final das contas, fazendo um péssimo trabalho, desperdiçando o material, né? E aí, quando você faz um trabalho visando em deixar algo bonito, você acaba deixando feio, né? Horrível, né? Porque ali o material estava na mão. Mas faltou o quê? O profissionalismo de quem está executando e, de fato, ficou um trabalho que ficou a desejar. Então, os meus trabalhos, quando eu faço eles, depois eu volto para fazer mais trabalhos para a melhor pessoa. Esse cliente, por exemplo, aqui é um cliente de seis anos atrás, né? Ele poderia ter pegado outros pedreiros e ele falou, ó, eu quero você, eu confio em você. A confiança também é algo importante também nessa questão, viu? Então, você é amigo pedreiro, azulejista, né? Você pensar em pegar uma obra visando somente a quantidade, você vai ter problemas aí, tá? Foca na qualidade, tá? Os caras falam, ah, eu assento ali dois mil tijolos no dia, eu faço ali setenta metros de contrapiso no dia. Você pode até fazer, né? Mas será que ficou de qualidade? Será que ficou um trabalho bem feito? Será que você preparou um concreto bacana? Será que você se atentou para os detalhes? Aí eu faço oitenta metros de remo por um dia, será que está pulmadinha a parede? Será que se eu colocar a minha régua vai estar alinhadinha? Então, tudo isso é importante. Até você querer fazer algo rápido que, de fato, depois, né? Vai ficar feio e você não vai voltar para fazer mais serviço com essa pessoa, né? Então, eu sempre falo, só vai acontecer não, né? Quem realmente conhece, quem domina o assunto, tá bom? Então, não busque pegar obras visando somente a quantidade, né? E produção, tá? Visa a qualidade, que é muito mais importante do que a quantidade. Valeu? Então, é isso aí. Então, esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal. Falo isso porque eu já tenho uma longa carreira e sei o que eu estou falando, tá certo? E todos os dias eu procuro aperfeiçoar o meu conhecimento cada vez mais no setor da construção civil. Valeu? Muito obrigado, meu câmera boy, né? Valeu? Então, até os nossos próximos vídeos. Não se esqueça, se inscreva, ativa o sino, para você não perder vídeos diários como esse e muito mais, tá certo? Fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.